Se passiflora dá sono, é a mesma coisa. Ele é um gabaérgico. Algumas pessoas ele dá sono. Na verdade, a planta que mais induz sono chama-se tart cherry. Eu não sei exatamente o nome, mas ela tem no Brasil. Tart, T de tatu, A, R de rato, T, tart e cherry. Que é framboesa, né? É framboesa, cherry. Então, eu sempre gosto de lembrar isso. Suplementos e plantas. Eles são muito bons para te ativar, né? Você está sem energia, você está mais deprimido, você melhora. Para tratar a ansiedade, eles são menos eficazes. Eu costumo brincar que você pode tomar um quilo de passiflora. Não é igual três gotas de rivotril. Não estou dizendo para você tomar rivotril. Estou dizendo para a pessoa, a expectativa que ela tem de ter. Mostra que a ansiedade tem que passar por mudança de comportamento. Reaprender a lidar com a realidade. E ela, você está perguntando se ela, né? Ou seja, você pode usar que não dê sono, que não dão sono, são os adaptógenos. Melhoram a ansiedade. Por exemplo, a ashwagandha, que é um adaptógeno mais calmante. A rodeola é um adaptógeno mais excitante, mais que excita. Adaptógeno, muitos de vocês sabem, são substâncias, são plantas que aumentam a nossa capacidade de adaptar o estresse. Ele nem te liga igual a cafeína, nem te desliga, por exemplo, igual a um passiflora. Ele melhora a sua capacidade de adaptação e pode melhorar a sua ansiedade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.